Chegar ao mercado e encher a sacola só de frutas porque elas são milagrosas e podem proteger totalmente do coronavírus. Seria ótimo se fosse simples assim, não é mesmo? Porém... O nosso corpo é formado por diversos nutrientes e a gente pode dividir basicamente eles em duas categorias. Nós estamos falando dos macronutrientes, que são os mais conhecidos de todo o mundo. A gente está falando dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. E a gente tem a classe dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E aí vale a pena ressaltar que todos esses nutrientes são muito importantes. Então o primeiro passo para ter uma boa imunidade é nada de dietas muito restritivas. E se por um lado esses nutrientes sozinhos não são suficientes para garantir a proteção do nosso organismo, por outro, alguns deles são imprescindíveis para turbinar o sistema imunológico. Aqui entram alguns queridinhos dos nutricionistas, como as vitaminas A, C e E, os ômegas 3 e 6 e o zinco. E basta uma busca rápida na internet para saber quais alimentos são fontes de cada um desses nutrientes. Mas, mesmo tendo a geladeira repleta desses ingredientes, é claro que você não vai usar todos eles de uma só vez. Então, como saber se a sua refeição está balanceada? Primeira dica, você consegue ver cor no seu prato? Se você está olhando para ele e só está vendo uma ou duas cores, já é um sinal de alerta. E outro equilíbrio que você pode buscar na sua refeição é, tenha alimentos cozidos e tenha também os alimentos crus. É muito importante você ter essa variedade no seu prato e esse equilíbrio. E ainda falando sobre alimentação para fortalecer as defesas do corpo, a outra dica que vale ouro. 70% da nossa imunidade começa no nosso intestino. A primeira dica que eu poderia dar para vocês com relação a isso é, existem os probióticos. A gente encontra rapidamente no supermercado aqueles leites fermentados, que é super comum, até as crianças adoram. E a gente tem alguns que já vem um shot diário, que já é ali aquela dose que você precisa para o seu dia. Então, você pode procurar ali no supermercado e você vai achar. Então, a gente está falando de fibras, de água. O seu intestino precisa estar saudável. Agora que você já está informado sobre como ter uma alimentação saudável, já pode se considerar pronto para combater o coronavírus? Calma, ainda não. Isso porque uma boa dieta por si só não garante uma boa saúde. É necessário que ela esteja aliada a outros hábitos, como descanso regular, com cerca de 8 horas de sono por noite, a ingestão da quantidade suficiente de água, a exposição diária e segura à luz solar, ativando a vitamina D do organismo, o ar puro, a esperança e, claro, a boa e velha atividade física. E foi com esse combo de bons hábitos que o advogado Richard mudou completamente o seu estilo de vida. Isso foi ainda na faculdade, quando ele se deu conta de que o seu guarda-roupa já não lhe servia bem e ele precisava perder peso. Até eu conheci uma amiga minha, que ela praticava atividade de corrida, e através desse engajamento com ela eu comecei a adentrar nesse esporte. Foram diversos bons positivos que o esporte e a atividade física e a mudança de alimentação também trouxeram. Mas e como ficaram esses hábitos durante o isolamento social, que, aliás, ainda está em vigor em muitos lugares? Acabamos ficando restritos, tantas pessoas que gostam de uma academia, como aquelas que praticam algum esporte ao ar livre, como eu, por exemplo, na corrida. E aí, para não largar 100% esses nossos hábitos, a gente teve que trazê-los para dentro de casa e fazer uma readaptação. E um dia eu tentei dar 200 voltas aqui em casa para dar 10 quilômetros. E foi uma coisa bem desgastante, mentalmente dizendo, porque a gente não é fácil ficar dando voltas em círculos, principalmente dentro de casa. Mas foi um desafio e uma forma que eu encontrei de praticar o esporte de uma forma segura, né? E em tempos de pandemia, o jeito é esse, encontrar alternativas para não ter que abrir mão. Porque se existem aliados fortes na luta contra esse vírus que está por aí, são os bons hábitos que podemos desenvolver. Então, esses fatores, somados a outros fatores, nos ajudam a termos uma melhor condição para que o nosso sistema imunológico possa enfrentar de forma melhor as infecções que nos vêm, especialmente a infecção pelo coronavírus. Mas, vale a pena lembrar que não basta a gente ter um sistema imunológico bom. A gente tem que procurar evitar o contato com o vírus em todas as suas formas, em todos os momentos. A gente tem que procurar a gente ter um sistema imunológico bom.